Uma briga entre vizinhos terminou em tentativa de homicídio em um bairro Palmeiras, em Governador, vizinho, 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 é, um homem de 41 anos, ele foi esfaqueado e o responsável por essa ação criminosa tem 44 anos e continua sendo procurado pela polícia. Deixa eu chamar a Vivian, não sei o motivo da briga, eu sei que vai contar, Vivian, mas tem esse problema de vizinhança, dessa vez terminou com facada, né? Exatamente, Nico, uma briga acabou terminando com uma pessoa ferida, viu? Olha só, quando os militares chegaram ao local, encontraram o homem, né, a vítima caída no chão com vários ferimentos. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima estava em um bar com a companheira. Quando eles estavam voltando, né, ele entrou em casa e foi surpreendido pelo suspeito que estava no quintal do imóvel com uma canivete na mão e atingiu a vítima com vários golpes. A mulher começou a gritar desesperada e o suspeito fugiu nesse momento. A vítima disse à polícia que não se recordava, não sabia da motivação do crime, mas logo depois os militares receberam informações de que a vítima e o suspeito haviam discutido. O motivo não foi revelado pela polícia. Agora os militares, né, a polícia faz buscas para encontrar o suspeito do crime e descobrir de fato, né, qual foi a motivação para isso. Volto com você, Nico. É, obrigado, Vivian, por sua informação. Que coisa, né, gente? Ah, brigaiada, hein? E vizinho é uma coisa, assim, polêmica, né? Tem gente que não dá certo com vizinhos de jeito nenhum. Você dá certo com a sua vizinhança, Jarão? Eu dou certo com a minha vizinhança. Não tem problema com ninguém, não, graças a Deus. Mas tem um samburrecido, né? Aí termina dessa forma aí. Obrigado, viu, Vivian Dias, minha vizinha de tela aqui. Não briga comigo, não. Vamos em paz que vai dar tudo certo. É.